Com essas classes da FJX Horus e da MCW, eu fiz mais de 30 kills nessa partida. Vou te passar essas classes hoje, então se tu curtiu o vídeo, deixa o joinha e se inscreve porque falta pouco pra 10 mil inscritos. Tamo junto rapaziada, vambora. Me rendi a utilização dessa FJX Horus com mira. A ideia é que ter uma boa Horus, mais pau pra toda obra, não ficar preso apenas aos seus 10 metros de alcance. Por isso nela tem equipamentos pra melhorar o alcance, mas sem esquecer a boa mobilidade. E ainda sobrou pra uma lente pra tá melhorando aí a questão da visibilidade dela, que é bem ruim na mira de ferro. E aí sua classe, meus amigos? Carregador de 48 balas, o de 60 tá bugado. Coronha leve Reaper, porque ela aumenta bastante a mobilidade e só perde um pouquinho de controle de recuo. A lente é de sua preferência, eu tô utilizando a Nidar modelo 2023. Na boca é o quebra-chama Zen 35. E o cano é o longo Sim 9, pra te dar um pouco mais de alcance. Essa é a classe da Horus que eu tô preferindo no momento. É aquela que eu consegui performar melhor e é a que eu recomendo. Falando agora sobre a MCW. Eu tava testando algumas combinações de classes antes de fazer esse vídeo aqui, vocês vão até ver pelos clipes. E achei essa que vou passar, que ao meu ver tem o melhor mix entre controle de recuo, alcance, velocidade e projétil. E não é tão pesada assim, dá pra usar de média pra longa distância. Até no modo ressurgência, se tu for jogar de maneira um pouco mais acelerada. Na classe da MCW é o seguinte galera, tambor de 60 projéteis pra não faltar bala. A lente é 2.5x, foi a que eu achei melhor, que funciona melhor pra essa arma. No acoplamento, empunhadura de suporte pesada Bruen. Na boca é o freio Casus. E o cano é o longo 16.5 polegadas. De média distância, essa MCW derruba bem. De longa demora mais um pouquinho. No entanto, como o recuo é baixo, dá pra você controlar de boa, acertar bastante bala e derrubar os caras. Fechado então meus queridos, vou deixar vocês aí com a gameplay que tava bem da hora. Logicamente o lobby facilitou. Depois de ter tomado porrada o dia inteiro, eu consegui encontrar esse lobby facinho. E a partida fluiu muito bem. Mas o fato do lobby ter sido fácil não desmerece essas duas armas. Principalmente a FJX Horus, que brilhou demais. Enfim, já falei bastante, fiquem aí com o vídeo. Ai, 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 ai. Atiraram no meu chifre. Que isso, Strini? Mano, pressão, metal. Pressão, fui de pressão. Que tristeza. Peraí que deixa eu comer um açaí. Oh, ele era bom. Tem maluco aqui na água, tá, Ferroga? Água? É, no seu buraco ali. Ó, aqui dentro, né? Tô aqui. Eu vou entrar lá de... Vou rodar pra esquerda. Tô ligado. Caraca, mano. Depois... Eu tô comendo o meu açaí. Tô quietinho aqui. Tô tá parada, Strini? Tô. Eu tô comendo o açaí e eu andando pra frente. Ai, meu Deus do céu, menino Strini. PQD, metal. PQD. Carloja. Tá vindo a dureira de mosquito. Eu vou pra cima desse puliçado aqui, mano. Vai mesmo? Tem, tem um cara aqui. Pegou? Não sei se esse maluco é bom, mano. Pode denunciar. Pode denunciar. Pode denunciar. Ele falou pra mim. Cuidado aí, Ferruj. Que eu tô entrando pelo outro lado. Eu tenho duas desblocadas. Você entra pela frente e eu ando por trás? Lá ele. Ih, tá lá ele. Oxe. O que que tem? Levei dois. Levei dois. Tá, tá, tá. Tô chegando. Lá. Chegou outro time ali também, então. Eu quero o quê? Eu achava que era o horrified. Não, é o horrified, tipo de petrificado, tá ligado? Vamos comprar caixa, 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 vamos comprar caixa. Valeu, tamo junto. Deu pra pegar aqui, agora a gente vai e vai deixar o play pra vocês. Eu vou descer lá pra mamar ele, irmão. Eu quero ir pro quebra-pau. Vai quebrar o pau mesmo? Ai, ai. Tem um monte de mina aqui. Deixa eu ir pra ganhar. É X do Ogre, é X do Ogre. Menos dois já, mano. Foi. Nem pra você me avisar que tinha mina, eu caí que nem um finguete no buraco. Quem arranjar dinheiro pra comprar um Vant, soltar um Vant é Jesus, tá? Nossa, tomei um tiro de sniper. Vai lá, estrela. Tem, não tem nada. Nossa, véi. O metal foi de F. Você tá onde, pai? Não, tô em cima aqui sempre. Eu gosto de ficar por cima. Tó. Ó, o metal tem cara de que quando ficar bêbado fica a sério. O ferro... O metal não fica bêbado. O ferroda tem cara que fica a serelepe. Fé do bêbado. Nossa senhora, vocês não bebem? O metal bebe, eu não. O metal bebe, mas o metal ele tem... Tipo, o Capitão América, tá ligado? A bebida não pega. Tá de sacanagem. É, não pega. É porque eu sou tipo um Capitão América mesmo. Você não viu ele? Ele foi todo bombadão, não. Ele tomou o soro. É, eu tomei o soro do Capitão América e ele não pega, não. A torre da biblioteca tem um. Na segunda taça do gi, eu já tô rindo de tudo, filho. Mas tu não é da igreja? Eu sou. Aqui, ó. Foi frequente? Não. Mas eu sou. Cemitério tem o time inteiro, tá, rapaziada? Ó, foda, uma aqui, ó. Nossa senhora, eu quero ficar com tudo? Sim. Um bumbu com lança. A Strina já roubou metade. Ah, tem cara comigo. Não vai falar que eu roubei. Tem mais, rapaziada, tem mais. Não roubou. É, porque você roubou, porque eu já tinha tirado o colete dele. Não roubou. Roubou a minha, porra. Nossa. Eu quero tirar uma cota. Ai, quem roubou? Quem roubou? Foi o menino de azul. Nossa senhora, vou dar um tapa nele. Vem cá. Quebrar no pau. Ah, comprovantezinho pra mim. Ali, ó, ali, ó. Ninguém que mata é Deus. Nossa, eu juro, ele deu um tiro no pé do cara e pegou a kill. E isso é fake news, tá? É mais um. É um, é os três times. Daí é fake news, tá? No pé, no ledimindinho. Nossa, cara, fedele é tédio. Quem roubou minha kill? Ai, meu Deus, quem roubou? Quem roubou? Quem roubou? Nossa senhora, minha skill foi toda embora ali. Caiu aqui embaixo. Nossa, tem maluco em cima também, menina. Ih, menino, ferrou. Vamos lá pegar os de cima. Acho que é mais caçada esses daí, esse pá. Ih, nossa, esse daí caiu já sentado. Boa, boa, menina. Falta um pra dez. Falta um pra dez. Falta um. Ah, é, no burro. Aqui, aqui. Na loja. Um eu peguei. Ah, cara. Eu usou tudo. Que isso, o maluco ia me xingar firme ali, tá, gente? Faltou dinheiro pra comprar avante. Ai, não, achei. Ah, eu não acredito que eu fiz essa merda, mano. Eu abri a ponte errada, mano. Ah, cara, que tem maluco aqui, velho. Voltei, hein? Tô sucinito. Gente, tá cheio de boneco aqui embaixo. Cheio de boneco. Tô, por causa do pirulito também. Vocês vão pra onde? Pros boneco ou pra frente? Eu tô aqui, velho. Por causa do pirulito. Tá com o dedinho rápido, hein, ô, ferro. Essa é muita gente, velho, peraí, que eu peguei já. Eu quebrei uns dois. Eu peguei dois já, velho. Peguei um aqui. Eu falei MG ruim pra... SMG ruim pra morrer. Nossa, a ponte fechou comigo, eu tenho que ir passando. Aí começou a abrir o mó buraco. A gente não pode perder essa não, hein, galera. Tá linda aqui a partida. Tá linda. Tá coisa maravilhosa. Já ouvi. Eu acho que tem maluco aqui, Strini. Tem maluco comigo aqui. Tem, tem. Tem, que me miraram. Tô me mirante. Peguei. Deixa eu te comprar. Ai, ai, nossa. Eu tô treto, né? Sai, 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 sai. Eu tô levando muito dinheiro. Nossa, eu dei muita bala no maluco ali, Strini. Ai, pensei que eu derrubei, mas eu não derrubei. Eu deixei só um na vida, os outros nem atirei. Um eu derrubei, um eu derrubei. Coisa linda, meu time. É, pra isso que eu pago vocês. Eu vim. Me salvou. Não vai ter. Não vai ter. Vai mesmo. Marcou, marcou, Strini? Não, porque o dedo pra marcar, eu fui sutiado na loja. Tô ligado, é a mesma situação que eu. É, mas eu vou. Ah, aqui, ó. Pinguei, tem cara ali. Não vamos estourar ainda, não, Fernud. Vamos jogar, vamos jogar devagarzinho. Tem cara em cima de vocês. O que pariu? Tem um sniper que eu deixei na vida e o outro tá no mid. Derrubei um mid. Gostou, Zico? Ah. Se a granadadinha souber jogar, ela é boa, mano. Se... Tem dois times. Pô, eu vou comprar vant. Nossa, ferroda, você dá pra comprar um apartamentinho, né, que seria? Dá, se eu sair vivo daqui. E eu joguei um anti-banker aí, ferroda. É ferroda. Tem um aqui. Aperteia do terreiro, agiliza. É melhor seguir pra zona segura. Ela ainda tá muito longe. Compro vant, compro vant, compro vant. Ai, não riu. Aperteia vai meio fuder. Só punei todo mundo ali, infelizinho. Derrubou. Vem, peraí da fila. Ferroda derrubou, mano. É só atacar. O ferroda derrubou dois já, velho. Beleza. Um pra cima. O outro tá no redor. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Peguei. Nossa, morri à toa. São só dois. Eles são ruins. Eles são batatas. Esse cara aqui vai bater self. Que a porra vai acontecer. Tá batendo self. Tá batendo self. Já era. J, J, J. Virar o jogo. Mas a gente fez 60 kills. Peguei. Ai, Zico. Você viu uma coisa. Vou te falar.